Não podemos escolher o lugar onde nascemos, mas podemos escolher o lugar onde viveremos. Eu tive o privilégio de nascer onde eu queria e de viver alegremente como eu vivo hoje em dia. Me orgulho da minha origem, esta honra me pertence. Nasci, cresci e morrerei na terra que eu tanto amei, meu chão sul-matugrossense. Eu sou da terra do gato, da Guavira e do Pequim, dos corixos pantaneiros, sou da terra Guarani. Do churrasco no quintal, dos bairros de chamamé, da moa de camporia, das rodas de tereré. Do vai e vem, nas calçadas, na avenida, forço pena, cartão postal do cerrado, capital do meu estado, bela cidade morena. E quando alguém perguntar, em todo lugar que eu ande, responderei orgulhosa, sou de uma terra charmosa, sou filha de campo grande. E quando alguém perguntar, em todo lugar que eu ande, responderei orgulhosa, sou de uma terra charmosa, sou filha de campo grande. Eu canto a terra que eu amo com carinho e gratidão. Os acordes da sanfona brotam no meu coração, eu trago boas lembranças dos lugares onde andei, mas lugar melhor que este, ainda não encontrei. Meu canto cruza o espaço e vai além da fronteira, da chapada ao pantanal, deixo um abraço especial, Jaqueline e sanfoneira. E quando alguém perguntar, em todo lugar que eu ande, responderei orgulhosa, sou de uma terra charmosa, sou filha de campo grande. E quando alguém perguntar, em todo lugar que eu ande, responderei orgulhosa, sou de uma terra charmosa, sou filha de campo grande. Obrigado.